Abertura Tenho tanta coisa pra falar, mas sei que esse tempo é curto Na arena não é pra qualquer um, fiel, fujo do luto Meus irmãozinho no céu, partiu sem despedir E aqui na terra eu não tenho opção pra desistir Ando nas ruas de noite, capuz na cara A pele exposta sem ler o que os termes para Mas tenho minhas cartas na manga E toda vez que aperto o reggae pra mim é uma guerra santa Agressivo de ponta a ponta, colhendo o que eu plantei Quanto um cegue tirando de conta em conta Eu já vi isso aqui, perdeu o sentido Mas sofri e senti que o meu tá garantido E assim seguimos firmes Não tenho medo do impacto, eu afundo a mão sem dó Escrevendo nas linhas sentimento forte Sou eu pra top, psycho, rap e fosca até a morte E quando fraquejar é bom firmar sua estrutura Tá sempre pronto com seu jogo de cintura Não encontra a paz da pessoa que não procura Quando a casa tiver caindo, segura, segura E quando fraquejar é bom firmar sua estrutura Tá sempre pronto com seu jogo de cintura Não encontra a paz da pessoa que não procura Quando a casa tiver caindo, segura, segura E aqui no prazo é tão maçona, fi Tudo corrompido, a molecada sem incentivo Após quinze é milagre, tá vivo Uns usufruem de luxo, outros vivem do lixo Uma pá de crime, eles preocupado com bicho Cresci ouvindo e aprendendo pra passar pra frente A molecada hoje em dia não ouve nada e nada sente Mais amor, menos ódio, se informou, menos ódio Seu que eu sou não é pra vocês e ser vocês Disse eu corro O fútil toma espaço, falsa liberdade Pouca imaginação quando se trata da verdade Não seja um falso, faça o que deve ser feito Pra não provar o veneno e se engasgar com o próprio efeito Refluxo que traz tudo que foi remoído Na angústia satisfaz até o coração sofrido Tamo próximo ao céu de um outro ângulo Enganados nessa Babilônia esperando partir pra um novo plano E quando fraquejar é bom firmar sua estrutura Tá sempre pronto com seu jogo de cintura Não encontra a paz da pessoa que não procura Quando a casa estiver caindo segura, segura E quando fraquejar é bom firmar sua estrutura Tá sempre pronto com seu jogo de cintura Não encontra a paz da pessoa que não procura Quando a casa estiver caindo segura, segura Ciclo Prata, Black Machine Do extremo norte, fi Isso é rap rosco Yeah, yeah, yeah Pro, 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 pro E aí E aí